O sonho é ter uma casa, é ter a casa própria, é sair do aluguel. Então, esses com certeza aí são sonhos e desejos que mexem com as pessoas. Eu, a coisa mais feliz, o dia mais feliz da minha vida foi quando eu consegui financiar a minha casa. Fui lá na caixa, consegui o financiamento, hoje pago uma mensalidade que talvez não desse para alugar. Enfim, é realmente uma satisfação imensa para qualquer pessoa conseguir realizar o tão sonhado desejo de ter a sua casa própria. E aqui em Caicó nós temos um loteamento, que eu não me canso de dizer, por mais que você concorde ou não, do grande investimento, do grande benefício que o loteamento de serrote branco, eu não digo isso aqui porque ele é parceiro do nosso programa não. Mesmo antes, inclusive, do loteamento de serrote branco apostar no panorama 95, a gente já dizia, do grande benefício que o empreendimento de serrote branco trouxe para a zona norte de Caicó. Antes do loteamento de serrote branco, praticamente ninguém queria investir na zona norte do nosso município. E o loteamento de serrote branco, ele não só beneficiou, ele levou, financeiramente falando, não só aqueceu o segmento imobiliário do próprio serrote branco não, do recreio também, do Vila do Príncipe, do Alda Boa Vista, hoje você não consegue comprar loa lotes nos arredores do serrote branco por um preço que talvez em outros bairros nobres aqui de Caicó chegue bem perto do que isso. Não estou aqui exagerando não, isso é realmente valorização imobiliária. E o serrote branco tem uma grande responsabilidade sobre isso. E a gente tem a alegria de receber aqui mais uma vez o Alexandre Almeida, que é o responsável por esse empreendimento, que já está aí lançando, inclusive, já lançou recentemente mais uma unidade do loteamento de serrote branco. As vendas, inclusive, já começaram, mas ele vai trazer mais detalhes aqui, porque às vezes as pessoas sabem que o empreendimento existe, mas não sabem as facilidades que é hoje você, por exemplo, adquirir um lote, começar a construir a sua casa própria, enfim. Alexandre, seja bem-vindo aqui, uma alegria imensa recebida aqui você no nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural e do seu programa. E você fez uma observação muito interessante que eu queria retomar. Você disse que mesmo antes de eu ser seu parceiro, aqui na rádio você divulgava, defendia e fazia propaganda do que nós estávamos fazendo na Zona Norte de Caicó. E eu me lembrei que há 11 anos você chegou lá na Praça do Serrote Branco, num Fiat Uno, com a logomarca da Rádio Rural, com um celular e um rádiozinho que você fazia um link com a Rádio Rural e me entrevistava lá querendo saber, querendo saber o que ia ser ali. Cheio de mato ainda. Cheio de mato ainda, as máquinas trabalhando. E você chegou lá e disse, rapaz, o que é que você vai fazer? Aí conversou comigo, aí depois eu posso divulgar. Eu digo, pô, não, meu amigo, eu estou atrás de divulgação. E você disse, vai, coisa boa, não sei o quê. E aí a partir dali nós criamos essa admiração um pelo outro, pelo seu trabalho de coerência, de crítica e acima de qualquer coisa de defender o que é certo, né? E lá no Serrote Branco a gente tem então essa posição de trabalhar com o sonho das pessoas. Imagina a responsabilidade que não é você trabalhar com o sonho da casa própria. Como você dizia, muitas vezes a gente quer sair do aluguel e não tem como. Ou se você já comprou sua casa própria, o seu sonho já passa a ser a casa própria do seu filho, da sua filha, da sua mãe. Na hora que você vê que você tem condição de adquirir uma casa, porque muitas pessoas não sabem que podem adquirir uma casa, o sonho da casa própria é uma coisa que parece tão distante que quando a gente consegue a da gente, a gente já começa a pensar na nossa mãe, no nosso filho, no nosso irmão, porque as coisas não são tão difíceis assim quando você planeja. E lá no Serrote Branco nós criamos essas condições. Estamos lançando o quarto loteamento, né? Completamente legalizado com toda a infraestrutura que já está sendo posta, a energia está sendo posta, a água está sendo posta e naturalmente a seguir vem o calçamento. E nós estamos com 256 unidades expostas à venda, das quais mais da metade já foram vendidas. Então, você que tem interesse em adquirir um lote no loteamento Serrote Branco, procure Francinaldo Medeiros, ali vizinho, a Caixa Econômica Federal, em frente à Casa do Bolo, na parte inferior da maçonaria, nós temos ali algumas lojas, e Francinaldo Medeiros é o nosso corretor. Agora, você disse o seguinte, é muito fácil você hoje adquirir o seu lote, mas que facilidades são essas, por exemplo? Primeiro, a facilidade hoje, inclusive, de adquirir a casa própria. Se você se planeja... Porque você não vende só lote, vende também casa. Não, nós também vendemos casas, mas veja, o meu foco é lote. Apenas eu estou colocando da importância de você que quer construir a sua casa própria através da Caixa Econômica Federal, financiado com dinheiro do governo federal, essa possibilidade é completamente viável, desde que você se organize e se prepare. Esse planejamento pode ser auxiliado por Francinaldo Medeiros. Esse é o da casa própria. Nós, do loteamento Serrote Branco, além de construirmos, nós também vendemos todos os lotes dos nossos loteamentos através de Francinaldo Medeiros. Ele é o nosso corretor. Então, nós estamos com uma promoção do mês passado, que foi o mês de aniversário do loteamento. Foram 11 anos, como eu disse a você. Há 11 anos você chegava lá no seu carro, no carro da rádio, para saber de que se tratava aquele desmatamento. E 11 anos em Caicó, nós já temos um nome, graças a Deus. Nós temos essa parceria com a cidade, com a região da Zona Norte de Caicó, com a Prefeitura, com os órgãos públicos. E nós mudamos a cara da Zona Norte. A Zona Norte só se construía casa de forma ilegal, porque os terrenos eram ilegais, não tinham água, não tinha energia, não tinha o calçamento nas ruas que não eram da cidade, naturalmente. Então, nós levamos energia, água encanada e calçamento, e com isso a Caixa Econômica Federal passa a financiar. Para você ter uma ideia, Marcos Dantas, 93% do programa Minha Casa Minha Vida, que agora se chama Verde e Amarelo, está situado no loteamento Cerrote Branco. Então, da Minha Casa Minha Vida, praticamente a totalidade constrói nos nossos loteamentos. Por que isso é tão importante? Porque mostra a seriedade, porque você veja uma instituição com uma Caixa Econômica, ela é extremamente criteriosa. Então, ela só permite que você construa uma casa onde, de fato, as coisas estão acontecendo de forma correta. 93% é quase que a totalidade. Então, lá, no mês passado, comemorando esse aniversário, nós fizemos uma promoção, até por conta da pandemia também, todo mundo está muito apertado, e eu lembro a você, ouvinte, de ir tomar a sua vacina. Nós já estamos com 30 anos em Caicó. Aos 30 anos, você já pode se vacinar. Vá tomar a sua vacina, que é de fundamental importância, e use a máscara. Usando a máscara e tomando a vacina, tendo cuidado com a higienização do álcool em gel, você pode trabalhar, fazer suas atividades, ir à rua, e voltar a ter uma vida parcialmente normal. Então, voltando à nossa promoção, nós pegamos a entrada de um lote de 43 mil reais, que seria 3 mil reais, e esses 3 mil reais nós dividimos em 10 prestações. 10 prestações de 300 reais. Isso, a entrada? A entrada. E você só começa a pagar a prestação do lote, que é 266 reais, quando você terminar, quando você quitar todas as 10 prestações da entrada. Então, você paga 300 em 10 vezes, 3 mil reais dividido por 10, 300. Quando você terminar de pagar a sua entrada, aí você começa a pagar a primeira prestação de 266 reais do seu lote, que vai ter água encanada, energia elétrica, calçamento e escritura pública, para você construir pela Caixa Econômica Federal. Se já quiser começar a construir amanhã, já pode. Levou os 300 reais e assinou o contrato, sim, você já pode começar a construir a sua casa, mas aí, nesse caso, não é pela Caixa Econômica Federal, teria que ser com recursos próprios. Então, vamos explicar direitinho. Quem quiser adquirir um lote, no loteamento Serrote Branco 4, que é o novo loteamento lá. Inclusive, ali é o mais próximo da Praça de Lazer. A Praça de Eventos e de Lazer, na verdade, é no Serrote Branco 4. Mas que serve para todos os outros também. Serve para todos os outros. Porque lá não são condomínios, lá nós não temos condomínios, temos loteamentos. Então, é aberto a todo o público. Então, gente, você entendeu bem, você que está em casa entendeu bem. Se você quiser adquirir hoje mesmo um lote, né? É 10 por 20? 10 por 20. 10 por 20 aí, no loteamento Serrote Branco, você vai dar uma entrada de 3 mil reais. Se você quiser pagar a vista, pode, né? Sim, pode pagar a vista também. Mas se você quiser dividir, você pode dividir em até 10 vezes, né? 10 vezes de 300. E depois que você pagar a décima parcela, aí no próximo mês você começa a pagar o... O valor do lote, sem ser a entrada, né? Que é do que, inclusive, baixa. Passa a ser 266 reais. Outra coisa importante que as pessoas perguntam muito. E esses 266 reais é o resto da vida? Não. Nós temos a correção da inflação. E GPM, que dá um valor, por exemplo, o ano retrasado, Marcos Dantas, em 2019, nós tivemos uma deflação. As prestações do loteamento Serrote Branco, quem é meu cliente sabe disso. Nós temos mais de 600 lotes vendidos. Imagine 600 lotes legalizados, com energia, com água, com calçamento. E quem é meu cliente sabe do que eu estou falando. No ano retrasado, nós tivemos uma diminuição da prestação. A prestação caiu. E nos anos, no ano passado e nesse ano, nós tivemos um aumento bem maior. O ano passado e esse ano, de forma atípica, nós tivemos um aumento bem maior. E o que foi que o loteamento Serrote Branco fez? Limitou, em 30% do aumento dado pelo governo federal, o aumento repassado às pessoas. Então, o aumento foi infinitamente menor, sendo comparado exclusivamente à inflação do ano. Então, nós trabalhamos basicamente com a correção, que tem uma relação direta com a inflação do ano. Ouvir pergunta aqui, e quantas parcelas ficariam de 265? 150 parcelas. Em 150 meses, eu pago lá. São 12 anos e meio. E você pode dizer, meu Deus do céu, 12 anos e meio é uma vida. E se você começar a pagar esse mês agora, daqui a 12 anos e meio, você já está quitando. Deixa eu dizer um negócio a você, caro ouvinte. No Serrote Branco 1, lá no Serrote Branco 1, que todo mundo conhece, ali junto da Praça Redonda, da Praça da Pedra Branca, onde nós falamos que é o Serrote Branco, lá, todas as pessoas que compraram já quitaram o seu lote. Então, veja que, de fato, quanto antes você começar a pagar o seu lote, você quita. E o aluguel é para o resto da vida. Lá no Loteamento Serrote Branco, você vai ter um lote seu, aonde, depois de 150 parcelas, ele pode, ele vai ser escriturado no seu nome, sem nenhuma preocupação. Outra coisa importante, Marcos, é o seguinte, é que você vai estar pagando o que é seu, e não o aluguel. E você vai estar pagando um lote que não para de se valorizar. Para você ter uma ideia, os primeiros lotes que nós vendemos no Loteamento Serrote Branco, custavam aproximadamente 10 mil reais. E hoje nós temos o lote a 43 mil reais. Bacana. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Bom dia. Marcos Dantas, bom dia. Eu gostaria de saber dele. Eu estou adquirindo um lá. O valor é 5 mil reais. Se eu posso entrar nesse acordo aí que ele está dizendo. O meu nome da senhora? Betânia. Dona Betânia, bom dia. Na verdade, quando a gente falou aqui, nós falamos que é o lote de entrada. O lote de entrada custa 43 mil. Então é 3 mil de entrada, dividido em 10. O lote que a senhora adquiriu é um lote melhor posicionado, que tem uma outra localização dentro do loteamento. Por isso ele custa 45 mil e a entrada é de 5 mil. O que foi que eu fiz? Eu dividi a sua entrada em 10 parcelas de 500. Então ela está nessa promoção. Ela está na promoção de 10 prestações de 500 porque o lote dela é diferente do outro lote. É porque a Betânia é muito chique. Nossa amiga Betânia foi logo no lote mais caro. Ela é poderosa. Betânia, forte abraço para vocês. Ela vai morar no Cerrote Branco. Se Deus quiser. Ah, bacana então, né? Ouvinte pergunta aqui, qual a documentação necessária para comprar o lote? É muito importante isso também, porque no loteamento Cerrote Branco nós não temos nenhuma preocupação com alguma pendência que você pode ter. Muitas vezes você atrasa uma conta de luz até inadvertidamente. Você deixa de pagar uma conta de água que não chegou e você atrasou poucos dias e você tem o seu nome no SPC ou no Serasa. No loteamento Cerrote Branco, como o financiamento é próprio, nós não temos esse tipo de situação. Se você levar a sua identidade, o seu comprovante de residência, e na verdade nem é necessário, mas se você levar algum tipo de confirmação de que você tem um salário, estaria tudo resolvido. Exigido mesmo é o quê? É a sua identidade e o seu certificado de residência. Somente isso? Só isso. Identidade e o comprovante de residência? Três notas de sangue, que dá menos de R$10,00 por dia no mês, a identidade e o certificado de residência e você vai amanhã de manhã começar a encostar teijolo e pedra para construir no loteamento Cerrote Branco. E quem está em casa ouvindo a gente, pode ir lá escolher? Pode procurar Francinaldo Medeiros, através do telefone. Vamos aí pegar uma caneta ou puxar o celular para anotar diretamente na agenda. O telefone de Francinaldo Medeiros é o 999-05-0393. Esse é o telefone do escritório de Francinaldo Medeiros. Vou repetir. 999-05-0393. E o telefone do meu escritório, que fica na Avenida Ceridó, número 140, vizinho à Igreja de Santana, vizinho à Praça do Coreto, é uma casa vermelha na Avenida Ceridó, é o telefone 999-178-6443. 999-178-6443. Lá você procura Rafaela ou Patrícia. São nossas funcionárias e elas lhe darão todas as informações. Parabéns aí e sucesso no seu mais novo empreendimento. Mais uma vez, muito agradecido à Rádio Rural, a Marcos Dantas, que com essa credibilidade alcança toda a região do Ceridó e além. A você ouvinte, um excelente dia. Não esqueça de se vacinar e de usar a máscara além do álcool em gel. Um grande abraço e uma excelente semana para todos nós. 7 horas 8 minutos, conversamos aí. Rafaela 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 Rafaela.